Continuando aqui os cadastros, tá? Tem o cadastro de temporada que se vocês for utilizar, só funciona com a caixa de pontos, a questão do brinde, tá? Aqui que você cadastra os brindes, tá? Quais são os brindes que você vai poder disponibilizar para aparecer lá na tela de venda, tá? E o controle de brindes é feito aqui, na operação, tá? Você pode fazer uma entrada, uma alimentação e ter um controle de todos os brindes que foram utilizados nos atendimentos, tá?